Para medirmos o grau de cortose de uma distribuição, utilizaremos o coeficiente, aí ele te dá a fórmula, supondo que o coeficiente K seja igual a 0,266, a classificação da distribuição quanto a cortose é. Então, olha só, você tem aqui o resultado que ele te dá, ele está dizendo que essa fórmula toda aqui, que é 4x3 menos 4x1, percentil 90 menos percentil 10, duas vezes isso, o K foi igual a 0,266. Então, uma coisa que você vai gravar, não vai esquecer nunca mais, é a referência para saber quando vai ser uma curva leptocúrtica, uma curva mesocúrtica, uma curva platicúrtica. A referência é 0,263. Então, fazendo isso, olha o que acontece. Se o K for menor que 0,263, vai ser leptocúrtica. Vou até colocar aqui embaixo, olha, leptocúrtica é quando o K é menor que 0,263. Quando o K for igual a 0,263, vai ser mesocúrtica. Então, vou colocar aqui agora, para ser mesocúrtica, o K tem que ser igual a 0,263. Mas, já que o valor deu igual a 0,266, não é mais mesocúrtica, né? Então, já posso riscar o mesocúrtica aí. E quando o K, ele for maior que 0,263, ele vai ser leptocúrtica. Ou seja, vou colocar aqui, olha, leptocúrtica, o K é maior que 0,263. Sabendo isso, você consegue responder a questão agora. Porque, já que aqui o K é menor que 0,263, o valor deu 0,266, né? Aqui, olha. Então, não pode ser leptocúrtica, né? Não pode ser leptocúrtica. E já que é menor que 0,263. Agora, se for maior que 0,263, vai ser uma curva platicúrtica. Ou seja, é a tua alternativa A. Se você tiver alguma dúvida nessa questão, lembra da referência. E grava.